Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal da TV São Tomé das Letras, pessoal que me escuta pela YouTube, a Karen, a Joel lá de São Tomé e as pessoas que me ouvem no meu canal YouTube. É um prazer estar aqui com vocês sempre, falando sobre ufologia, sobre assuntos correlatos, sempre com o maior prazer e tentando responder as perguntas dos ouvintes. Infelizmente, como eu recebo um volume muito grande de mensagens, às vezes eu não lembro quem perguntou o quê. Então eu vou responder uma pergunta de uma pessoa que não lembro quem é o nome, procurei depois, já tinha mais 50 mensagens na frente, eu não achava quem era, porque se eu não respondo na hora e não marco, finalmente depois eu não consigo mais, entendeu? Porque realmente a coisa é muito rápida, é muito intensa esse mundo de rede social, você recebe um monte de mensagem e você não sabe mais quem falou o quê. Mas uma pessoa me perguntou, um rapaz, eu sei que era homem, me perguntou o que eu achava de uma frase do Laércio Fonseca, o professor Laércio Fonseca, que eu admiro muito, que eu respeito, que eu considero realmente o contatado número um do Brasil, o cara que mais sabe, e ele falou alguma coisa assim do tipo, eu não sei dizer as palavras exatas, mas era assim, o socialismo só funciona com os ETs, né? O socialismo só funciona com os ETs. Ele perguntou por que eu achava disso, até porque eu sempre manifestei minhas posições anticomunistas, antiesquerdistas, eu sempre disse que não gostava ou não acreditava, né? E aí ele pediu pra cruzar com isso que o Laércio falava. Poxa, mas o Laércio falou a mesma coisa. Bom, eu não sei o que o Laércio falou, porque eu não tenho esse vídeo. Se alguém puder me enviar, dizer em que momento ele falou isso, eu gostaria muito de saber, é uma pessoa de muita minha admiração, eu gostaria de saber por que ele falou isso, em que contexto ele falou isso. Mas eu posso explicar, eu acho que por quê, entendeu? Ele deve ter dito isso e por que eu acho também que não funcionaria. Porque a repartição igualitária das coisas, né? A repartição igualitária das coisas num planeta, né? Exige... Por que os extraterrestres são mais felizes que a gente? Porque eles têm naves? É um fator, mas será que é a nave que faz eles mais felizes que a gente? Em geral, a gente pode dizer que os extraterrestres são mais felizes que o ser humano, né? É... Eu digo assim, não, na verdade, o que faz os extraterrestres mais felizes que a gente é a telepatia. Esse ingrediente é o ingrediente principal da felicidade dos ETs, do bem-estar dos ETs, da paz social dos ETs. Porque a gente vive dentro de uma coraça, certo? Eu escondo o que eu acho das pessoas, muitas vezes. As pessoas não têm certeza exata do que eu penso delas, nem do que eu penso de bom, do que eu penso de ruim, de quem eu gosto, de quem eu não gosto, por que gosto, por que não gosto, né? Por exemplo, isso é muito comum, a gente vê em empresa aquela falsidade, né? E na televisão, na política, tudo que é humano é muito falso, né? É muito insincero, né? É assim, aquele beijinho, querido, querida, gracinha, amorzinho, docinho, te adoro, te respeito. E por dentro da cabeça da pessoa é tudo o contrário. E como o extraterrestre é telepata, né? Dizem que a telepatia é possível bloquear também. Se você não quiser que é uma coisa transparência, você pode bloquear. Mas dá pra se perceber que você está bloqueando. Entendeu? Eu posso falar assim, eu não quero falar disso. Se você for telepata, eu posso fazer um corpo duro e não falar. Mas de uma forma geral, por exemplo, você não conseguiria esconder por muito tempo os seus atos e as suas intenções. Por exemplo, essas investigações do Lava Jato, que estão acontecendo no Brasil, não teriam sentido num planeta extraterrestre onde alguém ia olhar no seu olho e falar assim, não, você fez isso sim. Você é culpado. Eles iam olhar um nos olhos dos outros e dizer assim, você simplesmente fez tudo isso que estão falando que você fez. Então não existe como negar. Não existe a questão de julgamento. Não precisa de juiz lá. Existe o juiz simplesmente pra dar o veredito da punição. Por exemplo, falar assim, ó, você vai ser exilado, você vai ter que fazer um trabalho forçado, você vai ter que ficar preso, sei lá. Pode ser que isso exista em vários mundos. Isso existe em vários mundos. Uma das punições é nascer humano. Quando as pessoas reencarnam como humano é porque justamente são ETs que aprontaram. Os seus planetas recebem essa punição que é considerada terrível. É pior do que seria uma pena de morte pra nós, porque seria uma pena de morte com uma condenação ao inferno depois, porque a Terra é um inferno praticamente. De tão primitiva, de tão... Não que seja, assim, anormal dentro do universo, mas é como se você fosse condenado a entrar num túnel do tempo e parar na Idade da Pedra, viver há 40 mil anos atrás, entendeu? E fosse jogado na Idade do Gelo, por exemplo. Seria uma tortura imensa. Então, assim, os extraterrestres fazem isso. A telepatia impede que o crime prospere. Por exemplo, você não tem pessoas sujas, seres ET sujos, seja pleiadiano, até reptiliano ou grey, com um passado oculto. Se ele matou, ele matou. Se ele matou, ele matou. Todo mundo sabe que ele matou. Se ele roubou, ele roubou. Todo mundo sabe que ele roubou. Se ele fez uma coisa certa ou errada, considerada aceitável ou inaceitável naquela cultura, ele fez. Ele ou ela fez. E acabou. E a gente, como não é telepata, o ser humano como não é telepata, ele é baseado no verbal. E o verbal, o verbal e o escrito, é a mãe da mentira. Quer dizer, você pode escrever qualquer coisa que você não acredita, você pode falar qualquer coisa que você não acredita. O ser humano tem essa liberdade de mentir. Isso é de mentir descaradamente. Por exemplo, ir num julgamento e falar não sei nada, não vi nada. E todo mundo fica assim naquelas, entendeu? Pô, agora nós temos que colher provas, né? Quer dizer. Então, por isso que as coisas na Terra não funcionam. E o socialismo é a mesma coisa. Por exemplo, quem daria igualmente tudo o que tem? Pode falar da boca pra fora que acredita em igualdade. Um monte de gente fala da boca pra fora que acredita em igualdade e vive no luxo. Mesmo os grandes líderes socialistas que eram burgueses. A gente tem aí atos de TV, cantores famosos. Aquele Trumbull, né? Aquele cara que escreveu o Ben-Nur, o diretor dos anos 50, que era um comunista, né? Foi investigado e ele era um super... O cara mais bem pago de Hollywood, né? E ficava com aquelas de socialismo, socialismo. E aí o amigo dele olhou pra ele e falou, poxa, mas você abriria a mão de todo o luxo que você tem, da vida que você leva? Falou pro Trumbull, que era um... Existe um filme chamado Trumbull, T-R-U-M-B-O, né? Que é um filme sobre esse comunista americano que foi perseguido na época do macartismo, lá dos anos 50, né? A época da caça às bruxas, que se chamou da... Quando eu tava bem, assim, naquela época da Guerra da Coreia, e aí o Trumbull, ele era um comunista que ficou, assim, fazendo subversão e era um milionário. Era um... Não dizia um milionário, mas era um homem bem de vida, né? E aí o amigo dele, que era também comunista como ele, falou assim, poxa, mas você... Você fala em comunismo e vive nessa super mega mansão, com esse carrão, com as suas viagens, com a sua esposa aí na estica, né? Quer dizer, o que você tá fazendo pelos pobres de verdade, além de blá, blá, blá e agitação política, né? Então, por exemplo, na hora H, o que acontece no socialismo é aquilo que a gente viu aqui no... Tá vendo no Brasil, na Venezuela, entendeu? Você cria programas sociais muitas vezes mentirosos, estatais preguiçosas, porque todo mundo sabe que quem é funcionário público não pode ser demitido. Então, se você cria... estatiza todas as empresas, ninguém mais se esforça pra prosperar a sua empresa, porque é no setor privado que as pessoas se esforçam, né? E vira uma elite partidária que se presenteia, né? Que se locupleto é igual a corte do rei Luiz XV é o pior, né? Quer dizer, igual aos reis antigos, que se você é meu amigo, você tem tudo. Aquele famoso ditado do Adhemar de Barros, né? Pros meus amigos tudo e pro povo a lei. Né? Quer dizer... Não, pro povo a lei e pros meus amigos tudo. Na verdade, é o contrário. Quer dizer, você dá toda a prosperidade pros seus amigos, entendeu? Vai comprando todo mundo e todo mundo fica do seu lado enquanto... Vira uma corte, né? Não deixa de ser um governo, deixa de ser um governo democrático pra virar uma corte que se perpetua, que fica se reelegendo, que fica se... se protegendo, né? É o que a gente tá vendo agora. A dificuldade que tem pra mudar de governo, né? É uma prova disso. Né? Então, assim, eu realmente não acredito em socialismo na raça humana enquanto não houver telepatia. Dizem que já estão desenvolvendo uma espécie de celular interno no cérebro, né? Onde, por exemplo, você por ondas cerebrais você poderia conversar com as pessoas simplesmente telepaticamente. Quer dizer, seria uma telepatia artificial. Né? Porque a nossa glândula pineal que seria responsável pela telepatia ela não é desenvolvida o suficiente pra você ser 100% telepata. Pelo menos na nossa homo sapiens atual. Então, eles colocam isso que, por exemplo, que no futuro vai talvez aqui 100 anos ou talvez até bem antes disso porque essas tecnologias galopam, né? Você tem a telepatia e isso conduziria a humanidade naturalmente pra uma igualdade maior. Porque se você tiver se você tiver na nove todo mundo souber o que você tá fazendo vai ficar muito difícil roubar, né? Todo mundo vai saber onde você tá todo mundo vai saber o que você tá vendo o que você tá fazendo as pessoas ficariam nuas umas frente das outras mesmo que vestidas nuas mentalmente, né? desnudadas quer dizer você não conseguiria ser hipócrita, né? Então, no mundo sem hipocrisia não existiria corrupção, né? Agora, tem um problema muito grande por exemplo você tem sete bilhões de pessoas né? Sete bilhões de pessoas e então isso dá se todos os recursos da Terra fossem distribuídos igualmente isso dá nove mil reais por ser humano por ano quer dizer você ia ganhar mais ou menos uns um vamos dividir nove por doze você ia ganhar mais ou menos uns setecentos reais por mês pra viver né? cada um de nós todo mundo ia ganhar setecentos reais por mês né? então assim esse socialismo verdadeiro, né? se fosse verdadeiro mesmo sem sem privilégios de partidão aí o Partido Socialista que se liga completa seria assim bastante duro né? e todo mundo seria muito pobre na verdade né? e teria uma vida muito simples na verdade né? você quer isso mesmo? quer dizer então você teria que reduzir a população e aumentar a riqueza pra melhorar a qualidade de vida mas assim na sociedade atual já foi feita a conta pegaram todo o dinheiro do mundo dividiram pelos sete bilhões e dá nove mil por ano você vive com nove mil reais por ano? né? não sei né? quer dizer então assim por exemplo é é um sistema que na terra não dá entendeu? não dá e toda vez que ele tenta ser implantado ele implanta uma coisa que vai gastando dinheiro de uma da classe média existente que vai empobrecendo acaba o dinheiro da classe média existente o país entra em crise e fica miserável foi assim em Cuba foi assim na Venezuela foi assim no Brasil né? tá sendo assim em toda parte onde isso é tentado na Coreia do Norte por exemplo já tá há muito tempo aquela pobreza estabelecida né? a China é um pouco diferente eu gosto muito de história tá? então eu estudei a história da China a China ela se tornou comunista em grande parte por causa da incompetência do fim do império chinês quando a rainha Tsuxi ela matou o filho o Kuan Su que era pra ser imperador porque ele queria modernizar modernizar a China e aí veio aquele último imperador aquele menininho e o Chiang Kai-shek né? que era se tornou presidente de uma república vamos dizer de direita militar que hoje em dia governa por exemplo Taiwan né? ele foi ele ficou presidente como se fosse uma monarquia parlamentar né? por alguns anos até que aconteceu a invasão japonesa na China né? que desestabilizou a China teve a guerra segunda guerra mundial que atingiu o oriente também né? e aí a China ficou ficou confusa quando teve o massacre de Nanking que os japoneses entraram em Nanking a China o Chiang Kai-shek recuou e deixou as pessoas a sua própria sorte foi o maior genocídio foi o maior massacre de civis conhecido na segunda guerra nem a Alemanha nazista fez uma coisa naquela escala com aquela violência então assim ele perdeu a credibilidade quando deu margem né? pro comunismo chinês o Mao Tse-Tung se instalar né? isso aconteceu isso em grande parte favoreceu a revolução cultural isso favoreceu a ascensão do comunismo na China né? que hoje em dia é um como no capitalismo quer dizer é uma mistura o partidão tem o autoritarismo de uma ditadura do proletariado mas o capitalismo campeia frouxo na questão de que com poucos direitos humanos dá pra produzir muito mais barato que qualquer país capitalista então é uma coisa muito complexa né? vamos dizer isso é comunismo sim no certo sentido é o comunismo que o humano faz e acaba naquilo que é aquilo que eles fazem mas não é comunismo é sim é sim é sim porque vira isso no fim as pessoas ganhando os pobres ganhando muito pouco trabalhando de graça o partido que manda e censurando tudo censurando a imprensa e as pessoas fazendo trabalhando com direitos iguais mas com muito pouco né? entendeu? e vai ficar assim lá ainda por um bom tempo a não ser que o país prospera melhor a condição dos trabalhadores né? então é isso por isso que eu acho que o Laércio falou aquilo eu entendo assim esse é meu ponto de vista espero se ele estiver me ouvindo que ele deu o adendo dele né? e é por isso que eu acho que o socialismo não funciona no ser humano porque o ser humano não é capaz de uma transparência né? por não ser telepata então como você não é telepata essa essa igualdade fica falsa demais tá? essa é a minha opinião ok pessoal? espero ter respondido a contento o rapaz que me perguntou eu sou Chico Penteado do programa Diálogo Cósmico e Namastê eu sou Chico Penteado eu sou Chico Penteado eu sou Chico Penteado eu sou Chico Penteado